TEME, 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 TEME TEME, 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 TEME Ficou de cá ousada, começou a me estigar Agora tá de frescura, não tá querendo soltar Vou dar um papo no Whatsapp e escute o que eu vou falar Piranha, piranha TEME, 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 TEME Teme-teme-teme-teme-teme-teme-teme-tá Teme-tá, teme-tá, teme-teme-teme-tá Piranha Piranha Teme-teme-teme-teme-teme-teme-teme-teme-teme-tá Tem me dá, tem me dá, tem me dá, tem me, tem me, tem me dá Tu ficou de cá ousada, começou a investigar Agora tá de frescura, não tá querendo soltar Vou dar o papo no WhatsApp e escute o que eu vou falar Piranha, tem me, tem me, tem me dá Tem me, tem me, tem me, tem me, tem me, tem me dá Vem me dá, vem me dá, vem me, tem me, tem me dá Encosta com o MC, o Willy pensa que não vai me dar Vem me dá Vem me dá